Olá a todos! Neste vídeo eu falarei de um dos maiores atrativos naturais do nosso país, que fica na região norte, na maior bacia hidrográfica do mundo, com cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados. Dentre seus mais de mil rios e afluentes, destacam-se os dois principais que se juntam na cidade de Manaus, formando esse espetáculo da natureza. Agora ficou fácil, né? O incrível fenômeno do Encontro das Águas. Certamente, muitos já ouviram falar deste grande atrativo turístico da capital amazonense, ao lado de muitos outros, como o Teatro Amazonas, o Musa, o Mercado Adolfo Lisboa, o Palácio Rio Negro e o Museu Arqueológico da UFAM, que é o Encontro das Águas, onde há confluência de dois rios, o Rio Solimões e o Rio Negro, em que suas águas seguem lado a lado por vários quilômetros sem se juntar. Só depois de misturados, eles passam a se chamar Rio Amazonas. Este fenômeno não é exclusivo do Rio Negro com o Solimões. Ele também ocorre com outros rios, mas não com essa grandiosidade e com esse volume de água, que dá para ver até do espaço. Para entender melhor a causa das águas não se misturarem, eu vou começar falando do relevo da Bacia Amazônica, para depois tratar especificamente de cada rio até o Encontro das Águas. Bem, esses rios correm pela Planície Amazônica, que é essa enorme região circundada de montanhas, como se pode observar muito bem nessas imagens. Do lado oeste, a Cordilheira dos Andes. Ao norte, o Planalto das Guianas, ou Escudo das Guianas. E ao sudeste, o Planalto Central. Então, todos esses rios e seus afluentes surgem nas montanhas e vão descendo, se unindo, ganhando volume, diferentes nomes até desembocar no Oceano Atlântico. E eu trago aqui uma primeira curiosidade. Você sabia que o rio Amazonas corria no sentido inverso? Há milhões de anos, ele corria para o noroeste, desaguando no Caribe. Somente há cerca de 10 milhões de anos que o curso foi invertido e começam a chegar os primeiros sedimentos dos Andes no Oceano Atlântico. Bem, o tempo geológico é meio complicado de entender. Ele desaguava onde hoje fica o Lago de Maracaibo, a noroeste da Venezuela. E olha que interessante esta sequência de ilustrações. Há cerca de 65 a 33 megaânum, ou seja, milhões de anos atrás, essa região era praticamente plana e quase todos os rios corriam no sentido oeste e noroeste. Nesta segunda imagem, que representa de 33 a 23 milhões de anos, observamos o suerguimento dos Andes ao oeste e a formação de lagos na parte norte do continente. 23 a 10 milhões de anos, a formação de um grande lago, Pebas, e a divisão clara de parte dos rios correndo para o oeste e a outra parte para o leste. 10 a 7 milhões de anos, o fechamento dos Andes, e aí sim os rios começam a correr para o leste. Começa o esvaziamento do lago. Note que a ilha de Marajó, que está em linha branca, é o mapa atual. 7 milhões a 2 milhões e meio de anos, grande quantidade de sedimentos dos Andes, que continuam a crescer, são despejados no Atlântico. E esta última imagem, menos de 2 milhões e meio de anos, temos o mapa da Bacia Amazônica bem próximo do que temos atualmente. Que interessante, não? Seguindo, já falei do relevo da Bacia Amazônica, agora falarei dos protagonistas deste grande espetáculo da natureza. Vou começar pelo rio Solimões, o principal deles. Esse nome foi dado pelos europeus, os primeiros exploradores, ao povo local. Solimões ou Rorimã. Um termo derivado da palavra latina, solimão, em referência ao veneno utilizado nas pontas das flechas e dos dardos por estes povos. Este rio é formado por vários tributários, dentre os principais o rio Maranhão e o rio Ucayale, ambos com nascente nos Andes peruanos, com algumas nascentes a mais de 5 mil metros de altitude. Essas águas vão descendo a uma velocidade alta e carregando vários sedimentos dos Andes. Em razão destes sedimentos, e ainda pelo fator erosivo em todo o seu curso, as suas águas são mais opacas, barrentas, turvas, com aspecto lamacento. É classificado como de águas brancas. Existe uma classificação que divide os rios da Amazônia em três tipos, águas brancas, águas negras e águas claras. Ele também é mais denso, justamente por todos esses sedimentos, esses minerais em suspensão, e também pela sua temperatura, que é de cerca de 22 graus Celsius. Já o Rio Negro nasce a noroeste, na Colômbia, a uma altitude de cerca de 1.600 metros, não tão alta quanto os Andes, e também numa região geológica muito mais antiga. Ele também possui vários afluentes, mas seu trajeto é mais plano, com bem menos desnível, e por isso ele não é tão veloz quanto o Rio Solimões. E ainda, numa área de selva, ele não carrega tantos sedimentos minerais, existe pouca erosão no seu trajeto. Quanto à sua coloração, ele é considerado de águas negras, tonalidade escura. Na realidade, ele é um vermelho escuro, decorrente da decomposição de matéria orgânica depositada no solo arenoso da floresta. Pense na floresta amazônica, com muitos troncos, animais mortos, galhos, folhas que caem no chão. Com o tempo, todo esse material vai se desfazendo, formando um humus. Com as chuvas e as cheias dos rios, todo esse material proveniente da biodegradação é lavado para o rio, dando assim essa coloração avermelhada. É como se fosse um chá, em que você faz uma infusão de ervas. E ainda, e isso é muito importante, em decorrência da decomposição de toda essa matéria orgânica, são produzidos ácidos, os ácidos úmicos e fúvicos, que são os responsáveis pelo baixo pH das águas do Rio Negro, que são ácidas. Mas o que isso significa? Relembrando as nossas aulas de química, pH, ou potencial hidrogênio iônico, é a quantidade de íons de hidrogênio em uma solução. Ajudou? Não muito, né? Bem, em 1909, foi criado esse termo por um bioquímico dinamarquês chamado Soren Peter Lowry Sorensen, com o objetivo de facilitar seus trabalhos no controle de qualidade de uma cervejaria na Dinamarca, a Carlsberg. Ele criou uma escala de 0 a 14 e, de acordo com a quantidade de íons de hidrogênio, classificou as soluções em ácidas, pH menor que 7, neutras, pH 7, e básicas ou alcalinas, pH acima de 7. Como referência, ele utilizou água destilada a 25 graus Celsius, como então a solução neutra, pH 7. Como referência, nesta outra imagem, temos alguns exemplos. O ácido sulfúrico, pH 0,8. Ácido gástrico, entre 1,5 e 2. Limão, 2. Vinagre, entre 2 e 3. É o mesmo dos refrigerantes, hein? Tomate, 4,5. Água de chuva, 5,5. Olha, sabia que a água de chuva é um pouco ácida? Leite, 6. O leite já é quase neutro, né? E depois, então, vamos agora para os elementos alcalinos. Nós temos o sangue, que é levemente alcalino, o ovo, 8,5, bicarbonato de sódio, 9, o antiácido, que a gente compra na farmácia, 10, leite de magnésia, 10,5, cloro, 12,5, e água sanitária, 13. Bem, voltando para os nossos rios, eu nunca pensei que ao estudar algum atrativo turístico ia acabar caindo no estudo da química. Bem, o Rio Negro, em razão da quantidade de ácido úmico, ele possui um pH bastante baixo, entre 3,8 e 4,9, sendo assim, mais ácido que o Rio Solimões, que, na ausência desse ácido úmico, desse material de decomposição orgânica, ele possui um pH praticamente neutro, entre 6,2 e 7,2. Lembrando, o limão, 2, o vinagre, 3, o Rio Negro, entre 3,8 e 4,9. Bem, o pH, a questão da acidez dos rios, não interfere diretamente na questão do encontro das águas, mas isso certamente influencia na sua biodiversidade. Há diferentes espécies de animais e plantas aquáticas em cada rio, principalmente peixes, e ainda, em alguns casos, quando há a mesma espécie de peixe, por exemplo, nos mesmos rios, pode ser que um determinado rio seja maior ou seja mais pesado que no outro rio. Já algumas espécies habitam os dois rios indistintamente, como os tão admirados, Boto, Cor-de-Rosa, e também o Tucuxi, esse pequeno golfinho de água doce, ele está mais próximo do golfinho marinho, como podemos observar nesta imagem. Ainda, um fato muito interessante do Rio Negro é que, em razão da sua alta acidez, praticamente não há mosquitos na região, sendo muito propício ao turismo. Fazer um cruzeiro pelo Rio Negro é uma experiência, sem dúvida, muito agradável. Ainda falando da biodiversidade, há uma espécie de peixe migratória que é um símbolo, se tornou símbolo do encontro das águas, que é o peixe, o jaraqui. Bem, esse peixe vive nos dois rios, mas o curioso é que ele migra, principalmente os mais jovens, para o encontro das águas, ou, em alguns casos, para as cabeceiras dos rios, para se reproduzir. Então, além desse fato da migração, para se reproduzir, há ainda uma peculiaridade dele possuir as duas cores, a cor do Rio Negro e do Solimões, nas suas nadadeiras. Bem interessante, não é? Há, inclusive, um dito popular que diz quem come jaraqui não sai daqui. Bem, e depois de tantas informações e curiosidades, podemos concluir que, dentre os vários fatores que contribuem para o surgimento deste fenômeno, há três fundamentais. A velocidade, a densidade e a temperatura. O Rio Negro corre a uma velocidade média de dois quilômetros por hora. Claro, isso vai depender um pouco da época do ano. Enquanto o Solimões, mais veloz, ele vai de quatro a seis quilômetros por hora. Se a gente lembrar as origens dos rios, o Solimões, ele começa dos Andes, fontes a mais de cinco mil metros de altitude, já o Rio Negro, a cerca de mil e seiscentos metros, e corre em uma região um pouco mais plana. Então, a razão pela qual o Rio Negro, ele é menos veloz. A questão da densidade, o Rio Solimões, ele é mais denso, primeiro, por ser mais frio, e também por carregar todos esses sedimentos, dos Andes e da erosão, por onde ele passa. Então, o Solimões tem as águas mais densas que o Rio Negro. E, finalmente, a questão da temperatura. O Rio Negro é mais quente. Ele tem uma temperatura média de 28 graus Celsius, enquanto o Solimões, uma temperatura de 22 graus Celsius. Então, em razão desses três fatores, densidade, velocidade e temperatura, eles levam muito tempo até se misturarem. Todos esses fatores, somados ao imenso volume de água, formam este incrível fenômeno da natureza, que, embora não seja exclusivo de Manaus, o torna único pela sua grandiosidade e, sem dúvida, emociona a todos os que o contemplam. Esse trecho do Mar Doce, como chamavam os primeiros exploradores, levará mais de seis quilômetros para ter as suas águas totalmente misturadas, ganhando, finalmente, o nome de Amazonas, que segue seu rumo até, finalmente, despejar as suas águas e toneladas de sedimentos no Oceano Atlântico. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo, falando desse grande atrativo natural, o Encontro das Águas em Manaus. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de assinar o canal, divulgar o vídeo para os colegas e também deixar o seu joinha. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo.